Olá, já estamos no ar com o governo agora e nós vamos direto ao Palácio do Planalto saber as informações de lá com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia. Oi Roberto, bom dia para você, bom dia para todos. Hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com vários ministros na agenda dele. Ele recebeu entre eles o ministro da Casa Civil, Braga Neto, também o ministro da Economia, Paulo Guedes e por último agora às 11 da manhã ele se reuniu com o ministro Onyx Lorenzoni da Cidadania. Inclusive os dois desceram há pouco agora a rampa e foram cumprimentar alguns apoiadores. Bem, o próximo ministro que ele vai se reunir é o ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia. E hoje mais cedo aqui no Palácio do Planalto quem esteve por aqui foi o presidente da Confederação da Indústria, Robson Braga de Andrade. Ele conversou com jornalistas e comentou que está na hora de retomar as atividades industriais e também a atividade econômica. Vamos ver. Nós precisamos agora já planejar o retorno, quer dizer, nós não podemos daqui a um mês, dois meses, na hora de retornar, não ter nenhum planejamento. É preciso que a gente planeje essa volta de maneira organizada, de maneira tranquila, mas que o país volte a funcionar normalmente, porque as pessoas não vão aguentar ficar também sem trabalhar em casa e o governo também precisa, o país precisa desse trabalho. E olha, Roberto, mudando de assunto, 3 mil municípios já aderiram ao novo programa de alfabetização do Ministério da Educação. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comentou que essa iniciativa enfrenta as principais causas das deficiências da alfabetização. Um dos cursos online já conta com 147 mil inscritos e 1 milhão de acessos e qualquer pessoa pode participar do programa Tempo de Aprender. Para isso, basta acessar os seguintes sites, alfabetização.mec.gov.br e também o barra Tempo de Aprender, alfabetização.mec.gov.br barra Tempo de Aprender. Voltamos com você, Roberto. Tá muito bom. Obrigado, Márcia, pelas informações. Ótimo dia aí para você. O IBGE começou um levantamento sobre o impacto da Covid-19 na população brasileira. Do Rio de Janeiro, Igor Santos traz os detalhes para a gente. A pesquisa do IBGE, que foi batizada de PNAD-Covid, tem o objetivo de investigar a ocorrência do novo coronavírus entre os brasileiros e os reflexos da doença no mercado de trabalho. Esse levantamento será feito exclusivamente pelo telefone em mais de 193 mil domicílios distribuídos em 3.364 municípios de todo o país. As entrevistas duram em média 10 minutos. Esse trabalho vai ser muito importante, já que vai repassar ao Ministério da Saúde, por exemplo, informações sobre o número de pessoas que tiveram sintomas, se elas procuraram algum hospital e como foi o processo de recuperação. O objetivo do IBGE é divulgar os primeiros resultados ainda no mês de maio e ir atualizando semana a semana, sempre às sextas-feiras. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o Governo Agora. A gente termina aqui. Até a próxima.